Kim, menos de meia hora para terminar o prazo, você vai lá e registra uma candidatura relâmpago à presidência da Câmara, surpreendendo muita gente. O saldo, aparentemente, foram apenas dois votos, mas acho que não era isso que você queria, não. Afinal de contas, você tinha alguma esperança de vencer a eleição para a presidência da Casa ou foi uma manobra de marketing político a sua candidatura? Olha, a minha candidatura foi muito inspirada pela candidatura do Ulisses Guimarães. Em 1973, quando ele se lança candidato não à presidência da Câmara, mas à presidência da República, ele era deputado à época e não tinha a menor esperança de vencer, porque, como ele mesmo disse no seu próprio discurso, ele não era um candidato vitorioso, ele era o anticandidato da antirrepública numa denúncia de um teatro que não era uma eleição verdadeira e que já estava marcado ali pelos parlamentares, é uma eleição indireta também, assim como é a nossa para a presidência da Câmara dos Estados, marcada pela compra de votos com emendas parlamentares e com cargos. E é impressionante como o discurso dele de 1973 se encaixava perfeitamente para a ocasião que a gente viveu agora, no dia 2 de fevereiro de 2021, com essa eleição à presidência da Câmara. Então, não, eu não tinha nenhuma esperança de vencer, não esperava ter nenhum voto além do meu. Até agora, não sei quem foi o segundo voto, para ser sincero. E como na Câmara, todo mundo é muito sincero, se eu fosse contar as declarações de voto, eu tenho uns 15, já que falaram que foi o segundo. Sim, o seu discurso, eu ouvi ele na íntegra, eu poderia usar vários adjetivos para descrevê-lo, mas vou pensar um, foi impactante. Nesse discurso, você fez acusações gravíssimas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, entre elas, a de que ele seria quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Pergunto, você já foi, já recebeu aí alguma intimação de um processo do AGU, do advogado-geral da União, aquele que vive a processar jornalistas que discordam do presidente? Não recebi nenhuma notificação, aliás, eu tenho feito essa afirmação há pelo menos três meses, e por enquanto o que você teve foi um anúncio ali do deputado Eduardo Bolsonaro de que me processaria, mas o processo não chegou até agora. Ainda desafiei de não me processar no juizado de pequenas causas, que eu sei que a justiça de pequenas causas é gratuita, e se ele perder não vai ter que pagar os honorários para os advogados. Que processe na justiça comum, porque se perder vai ter de pagar tantos advogados dele como os meus, e ainda desafio tanto o ministro da Justiça como o advogado-geral da União a enviar o processo, porque ele parece ser muito corajoso na hora de perseguir jornalista, mas na hora de rebater acusações graves ao presidente da República, parece que ele tem medo do que pode aparecer no processo. Quim, em abril do ano passado você entrou com um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, processos de impeachment já somam 59 se já não perdi as contas. Ontem eram 59, hoje já não sei mais. Quais as chances de um desses pedidos prosperar, já que agora Bolsonaro conseguiu eleger os dois presidentes das casas legislativas? Eu não acho que nenhum dos presidentes, nem do Senado, nem da Câmara, tenham fidelidade inabalável em relação ao presidente da República. Aliás, o histórico dos dois não é de adesão ao bolsonarismo, pelo contrário, o que a gente vê é uma aliança de ocasião, que na minha avaliação não vai durar muito tempo. Gente conhecida por cobrar até o final as promessas que faz para os seus eleitores, nesse caso os eleitores do Senado, os próprios senadores, os eleitores da Câmara, os próprios deputados, e o governo que é conhecido já na Câmara dos Deputados por prometer entregar pela metade. Eu acho que em um desses calotes que o Palácio do Planalto der, seja para o presidente da Câmara, seja para o presidente do Senado, de compromissos, de cargos que lhe foram oferecidos para as bancadas em troca de votos para a presidência das duas casas, o processo de impeachment pode ser aberto, sim. Isso, claro, combinado com uma queda de popularidade, que já começou, já despencou para 26%, é o presidente com a pior avaliação em dois anos de mandato da história da Nova República, pelo menos desde 1985, 1988. E a economia também que não dá nenhum sinal de recuperação, pelo contrário, a gente tem uma perspectiva péssima de crescimento pelo atraso na vacinação, ao mesmo tempo em que você não tem nenhuma perspectiva de grandes reformas sendo promovidas pelo governo. Se o governo quisesse fazer uma reforma tributária, por exemplo, que seria mais fundamental para o avanço da economia nesse ano, já teria enviado a reforma. Até agora não mandou nenhuma proposta de reforma tributária e também não promoveu nenhuma privatização, nem as que dependem do Congresso, nem as que não dependem, que são o maior número. Você diria que esse novo Congresso Nacional, sob novas direções, está mais para Tchutchuco ou está mais para Tigrão? Eu acho que o Congresso vai mostrar suas garras, é assim que o Palácio do Planalto começar a descumprir os seus compromissos e acho que isso não vai demorar para acontecer. Bolsonaro está com a ilusão de que depois da vitória dos seus candidatos na Câmara e no Senado, ele é credor, ele e Bolsonaro, ele é credor desses dois candidatos. Ou seja, tanto o deputado Arthur Lira como o senador Rodrigo Pacheco devem ao Palácio do Planalto essa candidatura. Mas eu acho que ele está se confundindo. A mentalidade, tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado, é o contrário, de que agora é o Palácio que deve aos eleitores do Senado e aos eleitores da Câmara os cargos e os ministérios que foram prometidos para que eles chegassem nessas posições de comando. Sim, hoje você, assim como outros nomes da direita, condena o Bolsonaro, condena o governo Bolsonaro, mas vocês ajudaram a elegê-lo em 2018. Você alegando voto útil, de 0 a 100, quanto você se arrepende de ter votado e de ter tornado público esse voto, esse apoio a Bolsonaro? Eu acho difícil fazer uma análise subjetiva já é difícil, objetivamente em números mais ainda. Porque, na época, é difícil você ter perspectivas de que seria um governo tão ruim. Nenhum governo no mundo teve uma condução tão péssima em relação à pandemia. Nenhum governo de direita, de extrema-direita, mesmo ditaduras tiveram condução melhor na pandemia do que o Brasil. Você não teve nenhum outro governo também que sabotou vacina. Agora, isso era inimaginável em 2018. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, se fosse uma eleição entre o Bolsonaro e o PT, eu votaria nulo, para não me comprometer com nenhum dos projetos que eu acho que seriam ambos péssimos para o país. Mas, na época, também eu acho difícil dizer agora, sabendo tudo que eu sei hoje, depois de dois anos de governo Bolsonaro, que ele se afastaria tanto de tudo aquilo que havia se comprometido a fazer na campanha. Então, eu não consigo te dar um número de arrependimento, mas consigo te dizer que, se eu tivesse uma visão do futuro, com certeza não votaria, não faria de novo. No segundo turno das eleições presidenciais, você declarou que votaria em Bolsonaro, porque a possível eleição de Haddad seria, aí eu abro aspas para o que você falou à época, a Portal UOL, uma ameaça à democracia e um cenário de totalitarismo assustador. E hoje eu te pergunto, um governo Haddad, se tivesse sido eleito, seria mais ou menos assustador que o governo Bolsonaro? Eu acho que estaria no mesmo patamar. O PT tem aspirações autoritárias, assim como o Bolsonaro tem. Da mesma maneira que, logo depois, em 2016, durante o processo de impeachment, o manifesto do PT chegou à conclusão de que o grande erro do partido foi não ter mudado os currículos das Forças Armadas e de ter limitado os veículos de imprensa, e que a gente tem notícia da revista Piauí de que o Bolsonaro se reuniu ali com seus ministros para avaliar a possibilidade de fechar o Supremo Tribunal Federal, você vê que ambos os projetos de poder, são projetos de poder autoritário, são projetos de poder hegemônicos. Assim como o Lula sufocou todas as outras lideranças de esquerda para se confundir com a esquerda brasileira, para ele ser sinônimo de esquerda e que nenhuma outra liderança pudesse superá-lo, o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa com a direita. É uma mentalidade estalinista. O inimigo externo é positivo, ele ajuda porque ele justifica os erros do governante. Ou seja, o Bolsonaro não faz um enfrentamento ao PT, os bolsonaristas não fazem um enfrentamento ao PT, assim como o PT não fazia um enfrentamento ao PSDB, porque o inimigo externo interessa. A ameaça externa interessa a todo líder que tem aspiração populista ou autoritária. O que realmente significa uma ameaça para esse tipo de líder são as dissidências internas, são as críticas internas, e é esse tipo de dissidência que o Bolsonaro combate mais violentamente e coloca as suas redes e sua blogosfera bolsonarista para assassinar a reputação na internet e fazer promover linchamento virtual. Mas em 13 anos de governo PT, nunca se tentou um golpe contra o Supremo Tribunal Federal, nem se insinuou um golpe contra o Supremo Tribunal Federal, muito menos contra o próprio Congresso Nacional. Se insinuou, sim. Aí eu discordo de você, Raquel. Primeiro porque a institucionalização da propina como meio de submissão do Congresso Nacional ao Palácio do Planalto é uma forma de você acabar com a tripartição do poder e, portanto, de atentar contra a República. E a Dilma também... Mas isso havia até na época do Ulisses Guimarães, como você mesmo nos lembrou aqui. A cooptação de políticos, a cooptação do próprio Congresso, de integrantes do Congresso, é uma prática até bem antiga, né? Havia corrupção, mas a institucionalização da corrupção como método de governo, não. Isso foi sistematizado pelo Partido dos Trabalhadores. E, para além disso, durante o processo de impeachment, a Dilma também fez uma reunião muito parecida com a que o Bolsonaro fez com seus ministros para analisar a possibilidade, eu até me lembro, eu estava aqui em Brasília no dia, para analisar a possibilidade de decretar estado de defesa para impedir que o processo continuasse. E ela só não foi em frente porque, como o Bolsonaro, atestou que não teria apoio nas Forças Armadas para fazer isso. Então, eu acho que o período de tempo no poder não anula as aspirações e o desejo que o PT tinha. E basta ver a própria autocrítica, entre aspas, que o partido fez depois e caiu ao poder. A grande diferença que eles viram entre o PT e o chavismo era essa diferença de ter... O chavismo conseguiu, com sucesso, aparelhar as Forças Armadas e limitar a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E o PT, para dentro, para o seu manifesto interno, chegou à mesma conclusão de que a sua falha foi justamente não ter avançado mais nas Forças Armadas e mais em cima da liberdade de expressão. O MBL, que é o movimento que você ajudou a criar, o movimento Brasil Livre, ele cresceu com o antipetismo e também com o apoio à Operação Lava Jato. Na semana passada, você disse no Twitter que quem matou a Lava Jato foi Jair Bolsonaro. E eu te pergunto, foi queima de arquivo? Não tenho dúvida nenhuma de que Bolsonaro, o único interesse dele na presidência da República hoje e o trabalho que ele faz todos os dias no Palácio do Planalto é para livrar a si mesmo e a sua família da cadeia. E isso inclui sufocar operações como a Lava Jato, como a Greenfield, como outras operações que investigam, seja escândalo de corrupção, de concussão, de peculato, de lavagem de dinheiro, de formação de quadrilha, como são as acusações que seus filhos, Carlos e Flávio, sofrem hoje e que eu não tenho dúvida nenhuma pelo teor da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, pelo histórico da carreira política dos filhos que toda inteira foi guiada pelo pai, que era um esquema familiar, que era uma franquia, o escândalo de desvio de dinheiro público e que Jair Bolsonaro era o grande chefe, o grande nomeador de todos. Queiroz não era amigo de infância e nem foi colega de sala de Flávio Bolsonaro, era amigo de infância e foi colega de sala de Jair Bolsonaro, é uma nomeação de Jair Bolsonaro para o gabinete do seu filho. Bom, diálogos secretos entre integrantes da Força Tarefa, da Lava Jato, foram disponibilizados pelo Supremo Tribunal através do ministro Ricardo Lewandowski. Nesses diálogos fica claro aí a relação de não só de cooperação, mas também de orientação entre o juiz julgador e uma das partes que é justamente a coordenação da Força Tarefa, que é o procurador Deltão Dallagnol. Você ficou surpreso com o teor dessas conversas? Eu ainda não li todas as conversas, acho que eram 50 páginas do sigilo que foi levantado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O que eu li foi aqueles vazamentos anteriores do Intercept, exatamente, e que para a maior parte das sentenças eu acho que esse foi um entendimento inclusive que o STJ teve nessa semana não houve grande prejuízo ao processo, não houve grande prejuízo à defesa dessas 50 páginas do levantamento de sigilo do ministro Ricardo Lewandowski que eu realmente ainda não li, então não consigo opinar. Você acha que o julgamento de Lula foi realizado por um juiz isento? Essa pergunta não é uma pergunta para o político que encataguire, mas para o estudante de direito que encataguire. Foi por um juiz isento? Eu acredito que a sentença foi uma sentença bem fundamentada que nos autos demonstrava isenção ou imparcialidade do juízo e que posteriormente foi combinada, foi confirmada pela segunda instância, foi confirmada pelo STJ, foi confirmada pelo STF pela imparcialidade, pelo rigoroso cumprimento do devido processo legal e que muito dificilmente será anulado em instâncias superiores salvo algum fato superveniente desse levantamento de sigilo das 50 páginas que como eu te disse não consigo dizer, não consigo te opinar por não ter lido ainda. Mesmo depois das conversas reveladas entre Moro e Dallagnol da orientação de testemunhas da Vazajato no processo de investigação Sobre a Vazajato o máximo que eu vi foi sobre um promotor ou outro promotor participado de audiência o que não é ilegal ou sobre também oitiva ordem de oitiva de testemunha ou pedido de prisão preventiva e pedido de prisão provisória o que também não é ilegal durante a fase de inquérito a maior parte das operações são o que a gente chama de inaudito alterapars ou seja o Ministério Público tem um contato com o juízo e a defesa não tem esse contato justamente para não prejudicar o processo a prisão preventiva e a prisão temporária são dois instrumentos que eu acho que a maior parte dos diálogos são sobre isso são dois instrumentos em que o promotor precisa avisar antes o juiz sobre o que vai acontecer e o juiz precisa dar a resposta se vai acatar ou se não vai acatar aquele pedido previamente sem escutar a defesa a defesa é diferida que a gente chama é escutada posteriormente porque ela não pode ficar sabendo de prisões que são feitas para garantir o bom andamento do processo então das mensagens do Intercept eu não acredito que haja nulidade eu não acredito que haja prejuízo para o processo prejuízo para a defesa e tem um princípio também do direito que é se não há prejuízo a defesa não há nulidade e é exatamente isso que eu acredito que tem acontecido pelo menos no processo do que eu li até então mas muitos juízes e muitos juristas estudiosos do direito dizem que essas revelações da Vaza Jato podem sim tornar sem efeito as decisões emitidas pelo juiz Sérgio Moro contra contra Lula em processos julgados levados pela Lava Jato ou seja é possível chamar o feito a ordem e descartar os chamados frutos da árvore envenenada outra teoria do direito que diz que é preciso descartar todo o ato processual não levar em consideração nenhum ato processual advindo nenhuma consequência processual advinda de um ato considerado não legal no caso seria a suspeição de Sérgio Moro minha pergunta vale tudo contra a corrupção até mesmo atropelar o sistema jurídico não não vale tudo tanto que nas operações em que houve abuso e eu não nego que houve operações dentro da Lava Jato em que você teve nulidades processuais e essas operações todas elas foram anuladas na segunda instância ou no STJ cerca de ali diria 25 30% das sentenças dadas das condenações dadas pelo juiz Sérgio Moro foram revertidas na segunda instância justamente em razão dessas ilegalidades dessas nulidades processuais que como você bem colocou aí na teoria da árvore dos frutos envenenados dos frutos da árvore envenenada uma nulidade processual gera nulidade de provas todo fruto de prova ilícita gera um processo que prejudica a defesa e que portanto deve ser declarado nulo deve gerar efeito retroativo efeito ex-tunc e então todas essas sentenças em que houve ilegalidade em que houve violação à defesa em que houve por exemplo um dos princípios básicos aí do direito penal é do acusado se manifestar por último você viu em alguns processos conduzidos inclusive pelo juiz Sérgio Moro o acusado não se manifestando não dando a última palavra um delator dando a última palavra em vez do acusado isso é uma nulidade processual isso foi uma falha tanto do juiz Sérgio Moro como de outros juízes em outras varas que também conduziram essas nulidades e que tiveram suas sentenças revertidas na segunda instância nesse sentido eu sigo muito o que o Montesquieu dizia do espírito das leis eu vejo os antigos abusos vejo a sua correção e vejo os abusos da própria correção não acho que você corrija uma ilegalidade com outra não acho que o escândalo de corrupção deve ser combatido ao arrepio da lei defendo que as sentenças em que haja nulidade sejam reformadas eu discordo e a sentença que condenou o ex-presidente Lula pelo recebimento de propina por meio do triplex seja uma sentença nula diferente de outras que foram proferidas e já foram revertidas pelo TRF4 você que está entre o direito e a política o que é mais grave que corromper o sistema político através de um esquema como mensalão ou corromper o sistema judiciário ambos são igualmente graves os poderes da república são iguais apesar de pessoalmente como eu disse seguir o Montesquieu e acreditar que o legislativo seja o mais nobre representativo dos poderes aquele que mais representa os anseios populares aquele que mais tem voto porque possui não só os votos dos vitoriosos como no presidência da república mas também dos derrotados da oposição acho que tanto um abuso submetendo o legislativo executivo como um abuso instrumentalizando o judiciário para perseguição de qualquer tipo são graves na mesma proporção não acho que dê para a gente fazer uma gradação ali do que é pior se é corromper o legislativo junto com o executivo ou se é corromper o judiciário entre os próximos desafios a nova câmara a nova presidência da câmara vai ter que lidar com projetos delicados como você citou que é o caso das reformas tributária e administrativa mas também chegará provavelmente às mãos do presidente da casa alguns processos que são caros alguns projetos que são caros ao presidente da república como por exemplo o homeschooling e a liberação das armas o que você pensa sobre esses projetos qual vai ser o seu posicionamento como deputado em frente a esses projetos bom eu sempre defendi o porte de armas para quem tem residência fixa para quem tem profissão para quem não tem antecedentes criminais e passa pela avaliação de tiro seja de capacidade de proficiência seja de capacidade mental não acho também que o Brasil deva ser seguir a mesma legislação que o Texas por exemplo que você pode já o menor de idade sem documentação pode adquirir uma arma de fogo na mercearia mas acredito que um direito fundamental do cidadão é o direito à legítima defesa inclusive contra o próprio estado quando ele atenta contra as suas liberdades que é um dos fundamentos da constituição americana e que historicamente o Brasil foi mitigando esse direito principalmente a partir da revolução de 32 ali do embate com Getúlio Vargas em que as polícias militares tinham mais autonomia tinham as armas o calibre das armas das polícias não era restrito e justamente por isso São Paulo conseguiu oferecer o estado de São Paulo conseguiu oferecer uma resistência ao golpe do estado novo e a tentativa bem sucedida de rasgar a constituição a partir desse momento que você foi tendo a limitação e as restrições de calibre e de porte eu acho que foi uma justificativa histórica absolutamente autoritária e que não deve permanecer nos dias de hoje o homeschooling eu acho que hoje você já tem a possibilidade de obter um certificado de ensino médio sem nunca ter frequentado o ensino médio ou o ensino fundamental basta tirar uma nota maior do que 500 em todas as matérias do Enem então o homeschooling para mim se um aluno se uma família deseja educar seu filho em casa e passar por um teste como o Enem para obter o certificado de ensino médio eu não vejo nenhum problema nisso o problema seria se houvesse abandono intelectual se não houver prova se a família de fato negligenciar completamente a educação dos filhos isso inclusive é tipificado como crime mas se o filho passa por um teste como o Enem ou outra avaliação a ser criada eu não vejo problema na educação ser feita em casa você entrou agora com um pedido de afastamento do chefe do GSI o general Heleno por que Kim? porque ele conduz uma operação e também entrei com uma ação popular para pedir o afastamento do chefe da ABIN o Ramagem que ele conduz em uma operação absolutamente ilegal de produção de relatório para a defesa do senador Flávio Bolsonaro e orientaram inclusive o presidente da república a demitir um dos corrigedores da sétima região fiscal que inclui Espírito Santo e Rio de Janeiro acho que é Cristiano Paz o nome dele e o presidente da república obedeceu ele exonerou do cargo para blindar o próprio filho de investigações que envolvem a receita e que envolvem o COAF o presidente da república também tentou extinguir o COAF via medida provisória em 2019 felizmente uma emenda de minha autoria na comissão especial conseguiu barrar essa extinção mas o que você tem é tanto o ministro do gabinete de segurança institucional como o chefe da ABIN e o presidente da república conduzindo uma operação ilegal em que a inteligência do país que deveria servir a propostos públicos ao interesse público está servindo ao interesse privado de proteger um filho do presidente da república denunciado por corrupção e por lavagem de dinheiro você disse que você veria o presidente Jair Bolsonaro preso antes ou depois do mandato espero que antes de terminar de chegar em 2022 e espero também que o seu mandato não dure até 2022 e que a câmara conduza um processo de impeachment quando o presidente da república porque os crimes são muito patentes a maior parte da sociedade já vê o cometimento de crime seja na negligência criminosa na pandemia seja no aparelhamento das instituições de estado para proteger e para blindar o próprio filho e a si mesmo e digo que ainda verei o presidente da república preso porque o cometimento de crime não é só de responsabilidade mas de crime comum também e só não há uma denúncia da procuradoria-geral da república porque a procuradoria-geral da república age mais como um advogado da união do que como chefe de órgão acusador age mais para perseguir como o Bolsonaro está perseguindo os servidores da receita que investigam o seu filho o PGR age nesse sentido e age nesse serviço do que para efetivamente exercer o seu papel de mão pública de acusação o ex-presidente da câmara Rodrigo Maia teve oportunidade de aceitar de colocar para votação em plenário alguns dos processos de impeachment que chegaram até o gabinete dele não fez prometeu fazer inclusive ameaçou de fazer isso inclusive nas últimas 24 horas o seu mandato não fez o que te leva a acreditar que o novo presidente da câmara vai apreciar um pedido de impeachment se geralmente as mobilizações em torno do impeachment começam nas ruas e as pessoas estão sem vacina e portanto não podem ir às ruas sem vacina e sem ruas há pressão pelo impeachment há condições de se colocar em pauta um pedido de impeachment que há condições sim porque existem alternativas de mobilização como carreatas e panelaços a popularidade do presidente da república cai cada vez mais primeiro pelo fim do auxílio emergencial e segundo pelo esgotamento da paciência de alas mais ideológicas que apoiavam o presidente por ainda ter alguma esperança de ver avançando alguma agenda reformista alguma agenda de combate à corrupção e ver que essa agenda está completamente travada então eu acredito sim que é possível ainda que a gente não possa convocar manifestações de rua que a gente tenha atos que demonstrem a força e a adesão popular pelo impeachment e que isso pressione a câmara dos deputados a levar o processo em frente aius a a a a Obrigado.